É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de vapo Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau, é 100% bandido Mas não se apega não, eu não quero compromisso Nós mete a rola e tchau, é 100% bandido Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Tá com a xereca pra mim, tá com a xereca pra mim Cê tá pros cria da boca e fala que tá gostosinho Taca xereca pra mim